Olá, sejam muito bem-vindos ao meu cantinho. Tudo bem, Sara? Obrigada por ter a gente aqui no seu AP. Estava aqui na correria, mas com certeza iria receber. A gente vai fazer 21 perguntinhas para você, tá bom? Tá bom, pode fazer. Vamos lá. Quanto tempo você está morando aqui na O Living? Estou morando há 8 meses, desde agosto de 2020. E onde você morava antes de vir para cá? Morava em Niterói, num quadradinho, numa kitnet bem fofinha. Mas aqui é muito melhor, né? Olha isso. E qual que é a sua comida favorita? Falando de comida agora. Comida favorita, diria que churrasco. Aliás, cairia super bem. Totalmente. Ou até aqui na cozinha. Você gosta mais de pedir comida ou de cozinhar? Então, depende do dia. Mas acho que na maioria eu gosto de pedir. Porque tem uma rotina um pouquinho agitada, então é mais fácil pedir do que parar e cozinhar e fazer tudo. Mas quem sabe no domingo. Falando em rotina, quando você tem um tempinho, quais são os seus hobbies? Então, eu gosto muito de ler. Isso vocês conseguem ver olhando para lá. Tem bastante livro lá na minha estante. Amo muito ler mesmo. E eu diria que trabalhar também, para mim, é um hobby. Porque eu amo o meu trabalho. E o que você mais gosta de fazer aqui no Rio de Janeiro? Ponto turístico favorito? Olha, eu mais gosto de correr. Adoro correr na praia, olhando toda a paisagem e tudo mais. E ponto turístico, eu acho que o pão de açúcar. Por coincidência, é a minha vista. Agora, conta para a gente uma curiosidade sobre você. Uma curiosidade? Eu não gosto de ficar parada. Vocês podem ver que eu estou aqui respondendo as perguntas e estou já fazendo café. Porque me dá um pouco de aflição ficar parada. E eu estou sempre fazendo alguma coisa. Eu estava trabalhando agora. E agora, uma pergunta mais filosófica. Olha, eu diria para não ouvir as críticas. Eu fui uma pessoa que já fiquei muito mal por conta de críticas. De pessoas falarem opiniões diferentes às minhas. E hoje, eu acho que eu sou um pouco mais forte nisso. E eu diria. Não ouve não, continua. Ah, legal. E falando ainda de passado, qual que é a sua melhor memória? Melhor memória? Eu acho que sou eu vendendo bijuteria na praia. Com 13 anos, eu e a minha irmã. Eu comecei botando minha sanguinha no silicone, vendendo para a família. E eu lembro que eu passava na praia com umas pulseiras e colares e via se alguém comprava. Como você quer ser vista pelo seu público? Como eu quero ser vista pelo meu público? Acho que de forma motivadora. Eu tive um pouco dessa carência de alguém falando Não, você consegue e tudo mais. E eu queria que tivesse alguém que eu pudesse me espelhar Naquela época. Eu acho que hoje eu faço isso com muita gente no meu Instagram. E eu fico muito feliz quando eu recebo depoimentos Ou pessoas falando que eu mudei a vida dela. Nem que seja um pouquinho. Mas eu fico muito feliz mesmo. Ah, que bacana. Agora falando um pouquinho aqui do seu quarto. O que você mais gosta? O que eu mais gosto do meu quarto? Ai, não sei. Eu gosto dele todo. Acho que ele é tão aconchegante. É tão... A minha cara. Não consigo escolher um cantinho só. Talvez o meu cantinho aqui mais é. Pode ser uma. Ah, que legal. E aqui na Oliven, o que você mais gosta? Na Oliven eu gosto de conhecer pessoas diferentes. Acho isso muito interessante. Porque cada um é de um lugar totalmente diferente. Faz uma coisa totalmente diferente. Quando você para no elevador. Ou para no térreo. Sei lá. Já consegue trocar muito. Tem muito networking mesmo. Ah, que bacana. E como foi essa sua adaptação? Quando você veio pra cá? Morar sozinha? Olha, eu me adaptei super bem. Era meu sonho morar no Rio de Janeiro. Eu sempre morei em Niterói. Mas o trabalho acontece aqui. As pessoas estão aqui. Então, assim... Eu só fiquei muito feliz mesmo. Muito encantada com tudo. Eu vinha pra cá pro Rio todos os dias. Pra trabalhar ou pra fazer alguma coisa. E já estar aqui... É... É muito diferente. É muito bom mesmo. Ai, que legal. E você já conhecia a Student Housing? Ouvi falar. Mas não fazia ideia de que era assim. Acho que é um pouco mágico, né? Porque morar sozinha é uma coisa. Tá lá no seu apartamento. No seu cantinho. Tudo de bom. Mas aí você descer. E dar de cara com uma pessoa. Que faz marketing, por exemplo. Porque eu sou apaixonada por marketing. Mesmo sendo influenciadora. Tenho uma empresa. E aí você tem uma troca do nada. Você não esperava por uma reunião de trabalho. Assim, tão rápido. Eu acho que essa troca é muito importante aqui. Com certeza. E falando também em morar sozinha. Qual objeto não poderia faltar na sua mala. Quando você veio pra cá. Livres. Eu sou realmente apaixonada por livros. Eu tinha uma meta com meu pai quando era criança. De ler três livros por mês. É. Hoje em dia eu não consigo mais. Porque o tempo não deixa. Aí agora eu leio três livros por vez. E qual que você tá lendo agora? Eu tô lendo Don't You Forget About Me. Que é só uma leitura em inglês mesmo. Que eu achei interessante. É um romance. Pra poder continuar o inglês, né? Pra não esquecer. Esse aqui que é o Jogo Infinito. E marketing 4.0. E até comentei com a Mico. Eu comprei o 5 agora. Que eu gosto muito de ler livros de marketing. Acho que ajuda muito na minha profissão. Legal. E filme, série? Você tem alguma favorita? Eu gosto do filme 500 dias com ela. Série. Não tenho nenhuma favorita, eu acho. Mas 500 dias com ela eu acho muito interessante. Porque o final é completamente diferente do que a gente espera. E eu gosto muito disso. De quebrar estereótipo. Quebrar o que as pessoas esperam. Ah, que legal. E como você se imagina daqui a um ano? Vamos lá pegar o café comigo, né? Que eu acho que eu esqueci de apertar o botão. Como eu me imagino daqui a um ano. Ah, eu acho que com um público maior, né? No Instagram. Eu luto muito por isso. Mas eu luto sempre por um público nichado. Que realmente queira me acompanhar. Que gosta de mim. E não só por número. E acredito que ajudando mais pessoas. Ah, que bacana. Se você pudesse escolher uma pessoa. Pra trazer pra cá e morar com você. Quem seria essa pessoa? Eu com certeza escolheria minha irmã. Porque às vezes eu sinto muita falta dela aqui. E ela quando vem, ela se sente um pouco num paraíso, sabe? Porque foge dos meus pais, né? Todo mundo, todo filho gosta de fugir um pouquinho dos pais. E é que ela se sente livre comigo. Ai, que fofa. E aí pra finalizar, escreva o livro em três palavras. Olha só, a pessoa é tão... Tão desatenta. Tem essa parte minha, tá? Que eu sou um pouquinho distraída. Que eu esqueci de pôr a água. Mas, falando da Olivia em três palavras. Com certeza seria flexibilidade. Flexibilidade, né? A gente tem tudo que a gente precisa aqui. O network. A gente sempre conhece alguma pessoa que vai agregar muito. E mais o quê? Acho que ter um apartamento só meu. Do jeitinho que eu quero estar entre as três coisas que eu mais amo aqui. Ai, legal. Muito obrigada. O que você vai fazer agora? Agora eu vou terminar o café que deu ruim aqui. Mas vai dar bom. Obrigada, Sarah. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.